Para o ano 2009, 2010, os espiões e prendas nos representarão a nossa entidade neste período. Convidamos para tanto que façam um desfile coletivo, os prendas e os piões dos CTGs e do Cacilhos, mais uma vez, para o aplauso de todos. Parabenizamos e agradecemos as prendas e piões que hoje assumem este compromisso. Temos a certeza que muito bem representarão os nossos CTGs.